E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui fazendo esse vídeo aqui novamente, aqui da rua Maraú, certo? Fiz uns vídeos recentemente aí devido a uns buracos que foram tampados aqui, só que tá surgindo outro E também não é só os buracos, é o asfalto todo, que aqui é linha de ônibus E o asfalto aqui, pelo amor mano, tá feio Vou mostrar pra vocês aqui, vou mostrar aquele lá pra cima, lá perto da escola do Vicente Melo, viu? Aí ó, poderam ver? O cara teve que desviar do buraco, é porque eu tava desviando desse problema no asfalto aí, né? O asfalto aqui tá feio aqui, viu? Aí ó, temos esse aqui, e esse aqui também, ó Só que esse aqui é pequeno, o Marco tem pra aumentar, né? Com uma queirinha de ônibus, ó Essa outra parte aqui também, que é responsável da Sabesp também, ó Tá com buraco aqui também, que tá feio aqui também, viu? Aí devido, devido a aqueles problemas aqui da Floresta Azul, da Rua Barro Preto Com os vídeos que foram feitos aí, e com a ajuda de vocês Os buracos foram tampados aí, certo? Aí ó Aqui já é Floresta Azul, que faz cruzamento com a Cruz das Almas, certo? É esse aqui E aquele lá de cima, lá também, ó Aí esse aqui, esse aqui, ó Na Cruz das Almas, aqui, ó Foi tapado também Aí pessoal, aqui, ó Aqui na Rua Barro Preto, aqui no Jardim Presidente Dutra Pode ver, ó Só porque esses buracos que tinham aqui, ó Foram tapados, né? Foram todos tapados Aí, ó Essa subida aqui também, né? Foram todos tapados aí, ó Deixa eu ver aí pelos... Pelo assalto aí Você consegue tá percebendo aí Que foram todos tapados, né? Aí, ó Esse aqui também E essa parte aqui também, ó Mas é isso aí, pessoal Ó Faça esses vídeos aí Sempre Direito de nós cidadãos, né? A ajuda de alguns amigos aí Algumas pessoas que seguem aí nas redes sociais Compartilham também, né? Esse é o nosso trabalho Temos que cobrar também, né? Porque é cobrar dos nossos impostos Temos que ir atrás Agora eu tô aqui no Maria Disse Então a parte ali, se não me engano Foi por causa de uma caçamba Que não foi tampada, certo? Então é o nosso direito ir lá cobrar Não adianta você ficar reclamando de tudo E tem que ter uma ação Uma ação de cidadão que é cobrar Porque se os impostos são cobrados E temos que ir atrás dos nossos direitos, viu? Eu vou estar mostrando pra vocês aqui, viu? É isso aí, pessoal Tamo aqui, ó No mesmo lugar Aquele mesmo buraco aqui Devido a essa caçamba aqui Ainda não foi tampada, ó Tá vendo? Vamos esperar mais um pouquinho Vamos mandar pra prefeitura de novo aí, né? Mas é isso aí, pessoal Vamos aí fazendo esses vídeos aí, mano Quanto com a ajuda de vocês aí Pra tá compartilhando Fazendo um vídeo aí também Tá sempre aí Vendo aí nos bairros que você anda aí No seu bairro Gente, Presidente Duta Maria Disse São João Ponte Alta Todos esses bairros aí Lavras Todos os tais que são próximos aqui Temos que cobrar também, né? É o nosso direito Então vamos atrás Vamos cobrar, né? Porque é o nosso direito Porque sempre é cobrado, mano Sempre falo isso nos vídeos Sempre aqui, ó Faça aqui, ó Essas duas aqui que tu passa A gente vai te apanhar Foram tapados também, tá vendo? Mas o asfalto em si Tem que ser refeito, certo? Então eu conto com a ajuda de vocês aí Tá compartilhando esse vídeo Fazendo seus vídeos também, viu? Vamos cobrar a prefeitura aí, viu? Conto com vocês aí Até mais, viu? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau